Um em cada cinco bebês que nascem no Brasil é filho de mãe adolescente. Entre essas, de cada cinco, três não trabalham e nem estudam, segundo dados da ONU. O cenário é complicado, já que a gravidez precoce impacta na saúde física e também na saúde mental. O caso da adolescente de 15 anos, moradora do distrito de Alagoas, que escondeu a gestação e que confessou para a polícia ter matado o filho após o parto, é uma tragédia que choca e levanta questionamentos. Uma adolescente está deixando a fase de criança, um período de transformação. Psicologicamente, ela não está preparada, principalmente para uma gestação que é indesejada. E nós não sabemos as condições que essa paciente vive. Se ela foi informada do que é uma gestação, de como proceder durante o parto, o medo, o medo dos pais, o medo da sociedade, o medo de como cuidar dessa criança, é muito difícil julgar. Então, a transformação psicológica dessa paciente é muito grande, a insegurança, a transformação do corpo, o que faz muitas adolescentes esconderem a gestação. Não tem como negar que cada vez mais tem sido registrada as gravidez entre adolescentes. Do ponto de vista clínico, uma gravidez precoce e não acompanhada pode representar, sim, riscos sérios para a saúde da criança e da mãe. A adolescente já tem um risco a ter uma anemia. Na gestação, esse risco de anemia pode ser pronunciado. Porque o organismo dela está se transformando, o consumo de nutrientes dela é muito grande. E o feto vai competir com ela por esse consumo de nutrientes. São pacientes que têm uma probabilidade maior de desenvolverem pré-eclâmpsia, eclâmpsia, toxemia gravídica. São pacientes que têm um risco maior de trabalho de parto prematuro. Fetos com baixo peso ao nascer, com restrição de crescimento. E todo o aspecto psicológico envolvido que pode levar a um transtorno durante essa gravidez. É preciso lembrar que as orientações da família, e também no ambiente educacional para as adolescentes, são de maneira geral importantíssimas, tanto para se evitar a gravidez indesejada, quanto para uma possível gestação não terminar de forma triste. As orientações seriam que esses jovens tivessem uma educação sexual que começassem na escola, com orientação dos pais, e depois o acompanhamento com o médico. Realmente, a atividade sexual deles começa mais cedo, e hoje nós vemos que os jovens, mesmo alguns sendo orientados, eles não usam métodos contraceptivos, e uma das preocupações nossas não só é a gravidez, como as doenças sexualmente são admissíveis, principalmente o HIV. Nós temos um aumento significativo da taxa de HIV, principalmente em meninas, na fase da adolescência.